Agora o Curitiba vai jogar fora de casa, perdeu no Couto, agora vai lá no Pituassu, na Bahia, do lado de Salvador ali, pra jogar contra o Bahia, vai ser pedreira, vai ser difícil, né, Dela? Pedreira, pedreira, o Bahia é apontado como uma equipe pra ficar até na parte de cima da classificação, campeão baiano, vice-campeão da Copa do Nordeste, e o Coxa vem de derrota na estreia do Brasileirão, perdeu para o Internacional. A expectativa hoje é que o centroavante Sassá ganhe a primeira chance como titular desde a volta do futebol. Ele, durante todo o período de paralisação do futebol, não caiu muito nas graças aí da comissão técnica coritibana, quando o futebol voltou, virou reserva e virou a terceira opção no elenco pra posição de centroavante, mas agora a tendência, as informações de bastidores dão conta que o Sassá pode ganhar uma chance pra começar a partida hoje à noite lá no estádio de Pituassu, em Salvador. Portanto, o Coxa com essa possibilidade de ter Sassá e Igor Jesus juntos ali no comando do ataque do Coritiba. Inclusive, a gente vai ver agora a provável escalação aí, né, do Alviverde pro jogo de logo mais. Vamos colocar na tela aí o provável time, com a manutenção do goleiro Wilson, que foi titular contra o Inter. O Nathanael Garoto deve ganhar a vaga ali na lateral direita, o Patrick Vieira não viajou. Rodolfo Filemon, Sabino e o William Matheus. Nathan Silva, Galdezani, Rui, Robson, Igor Jesus e Sassá. Tá mais ou menos por aí a escalação do Coritiba pra hoje à noite. A gente viu ali o Wilson mantido como titular. Ele falou sobre essa eterna briga aí pela posição com o Muralha e a manutenção do ídolo Alviverde Wilson na equipe titular pelo técnico Barroca. É lógico que é sempre importante ter uma sequência, principalmente na nossa posição. Mas é como sempre foi passado desde o início pela comissão, principalmente pelo Barroca. Disputa interna sempre aberta. O que importa é que o Coritiba tá bem servido aí na posição. E como eu sempre falei, tô sempre à disposição, fazendo o meu melhor, trabalhando firme. À disposição da comissão e da diretoria, pra se eles acharem que eu devo jogar, vou estar sempre preparado. Oito e meia da noite, lá no estádio de Pituaçu, em Salvador, tem Bahia e Coritiba. É a segunda rodada do Brasileirão com as equipes paranaenses em campo. Hoje à noite, Mauro Miller. Beleza, obrigado, Robson de Lázaro, pelas informações. Beleza, obrigado, Robson de Lázaro.